Valeu, rapaziada, que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. E aí tem este outro aqui. As mulheres hoje em dia só querem os bonitóis, cara. Surpreso ao março. Tá o Beluga, né? É o... a Beluga. Rapaz. Beluga. Eu não tenho saco pra ver esses caras. Nem o segundo, sabe? Difícil é imaginar. Que tem gente que tem saco pra isso, né? Uma inteligência tão pequenininha. Nenhum único segundo eu tenho saco. Diz que Beluga respondeu, tal de... Sei lá, alguns eu respondo. Eu falo, mano, foda-se, cara. Eu tenho a pena desse sujeito, de verdade. E você que vai seguir as dicas do Beluga, meu irmão, eu tenho mais pena de você ainda, sabe? Surpreso. Não presto. Só os alfas, só os alfas. Tu tá sendo beta. Grupilo, bola bola. Não é um bolão. Não, não tenha sentimentos, cara. Isso é coisa de beta. Caralho, bola. Veja aí, senhora. Retiro, 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 retiro. As mulheres são injustas, cara. Elas dizem que te amo. Vai enlacar pro seu melhor amigo Alberto. Você já tá perguntando por que isso. E elas dizem que é por que você tem palmas nos cois. E por que você é careca. Real, real, real. Cuida da Eva, cara. Elas esqueceram o papel delas, cara. Verdade. Pô, irmão. A minha não quis beber meu leite, cara. Tem que beber o leite do Shad, pô. Muito imundo, mano. Os brother desses, cara. Porra, que é Shad, caralho? Redfield, redfield, redfield. Tem que beber o leitinho do Shad. Real, real, real. Se você não respeita muito as mulheres, elas se perdem o interesse, irmão. Porque imagina. Imagina. Tu é Redfield, porra. É Redfield, caralho. Real, real, real. Redfield, redfield, redfield. Redfield. Ensina pra gente como ser bem Shad e Sigma gostoso e pintudo igual a você, Brahera. Tu quer ser Redfield, é? Quer tomar Redfield? Eu quero. Eu quero Redfield. Eu quero muito. Tudo Alfa, tudo Alfa. Eu estou sentindo. Eu estou me tornando... Alfa! Tu... Tu matou ele, cara. Que nada. Isso faz parte. Do processo de Alfa. O pobre do Beluga. Pobre do Beluga. Não sei. O Beluga foi inconformado. Aqui, o líder dos militares, né? Hoje, eu vou falar de um canal que está falando mal do nosso movimento. O canal do Anima Drogas. O canal é o canal do Anima Drogas. Precisamos se unir. Ele está com as modeletes. E a gente precisa lutar. Eu vou deixar o canal do Anima Drogas aqui na descrição para você poder prestigiar o trabalho. Afinal, as animações são muito divertidas, muito bem feitas. E também o clipe do Michael Kirsten, puta merda, é demais. Os Redfield. É verdade. Existem muitas garotas que, por causa do mundo moderno, se perderam aí em um caminho de promiscuidade. Sim. Em um caminho de desrespeito a elas próprias e aos seus companheiros. Mas você nunca vai encontrar uma garota certa se você faz a mesma coisa. Você segue um caminho de promiscuidade. Aí, mandou o papo reto, né? Aí, você segue um caminho de desrespeito ao próximo. Existe também, cara, muita garota legal, cara. Muita garota séria, muita garota sabe que quer construir uma vida ao seu lado. Se você vai se tornar aquilo que você pretende combater, então qual é o sentido de todas essas coisas? Fala isso para eles. É bom que tem mais alguém falando, né? A real para os caras. A verdade, meu irmão, é que se você começa a receber dicas de uns camaradas desses, uns bichos fracassados, meu irmão. Tipo um gonzo da vida, um beluga, este batoré de esgoto aqui. Você está fodido já. Batoré de esgoto. Você está fodido. Você nunca vai encontrar alguém sério, uma pessoa séria, de respeito para partilhar a sua vida com ela. É simples. Você nunca vai encontrar uma pessoa que você pode edificar a sua casa com ela. E acho que isso é uma coisa tão importante, tão fundamental na vida. E você nunca vai conseguir chegar nisso, de ter um relacionamento bom e feliz. Desculpa aí o caminhão fazendo discurso de ódio. Você nunca vai chegar nisso, de ter um relacionamento bom e feliz, se você se tornar aquilo que você pretende combater. Tá bom? Se esse vídeo foi importante para vocês, por favor, verifique a inscrição no canal, o gostinha e o sininho. Ontem joguei RPG com o pessoal, então por isso estou com um humor mais divertido aqui. Foi muito bom. Logo está lá no canal de RPG. Se você não se inscreveu, se inscreva. Passar um tempo com os amigos, se divertir com alguma coisa que tem nada a ver com esse mundo cheio de sofrimento e agruras. E no vídeo de ontem um cara comentou assim Olha aí, o Dan está fazendo um vídeo sobre o caniço de música e vai dar pouca visualização. E no vídeo seguinte ele vai reclamar. Olha, cara, é triste, né? Porque o caniço foi um baixista tão importante, uma banda tão importante, ele faleceu e parece que as pessoas já não se interessam mais por nada. Essa geração não se interessa por nada. Então isso, sim, é uma coisa que eu achei triste. Acho triste. Acho triste que as pessoas não se interessem, né? Quando uma pessoa tão importante para o heavy metal e para a música brasileira nos deixa saber a respeito. Ninguém está nem aí. Mas se a MC Pipoquinha fizer as suas devassidões em cima do palco, aí cai todo mundo, quer comentar, todo mundo quer ver. Pois é. Falei alguma palavrão nesse vídeo? Acho que estou melhorando. Será que estou melhorando? Estou curado? E aí, caramba, viu? Melhorou os palavrões. E aí, caramba, vamos lá.